Olá pessoal, sou o Lúcio Mar do canal Aprendiz, no vídeo de hoje eu vou ensinar como descascar um alho mais rápido e a gente vai colocar o alho na vasilhinha, vamos colocar água até cobrir ele e deixar por alguns minutos ou até mesmo uma hora, na época que a pessoa quiser, aí a gente vai, como esse aqui já está amolecido, a gente vai escorrer essa água e vamos começar o processo de descascar o alho, então a gente vai começar a descascar o alho, olha como sai facinha a casca, é bem fácil, deixa eu pegar um pratinho para colocar é muito fácil para descascar esse alho assim e para quem vai fazer tempero caseiro que tem que descascar bastante alho ou vai fazer bastante comida, isso aqui é uma boa opção, molhar o alho e deixar alguns minutos que é mais prático para descascar. E é isso aí pessoal, se vocês gostaram dessa dica deixe o seu joinha, se inscreva no meu canal, até o próximo vídeo com mais opções.